E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria, que mentira tem perna curta, eu sei que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo cê sabe conduta, mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta. Aqui cê sabe esse gole, esse cara é muito louco mano, eu falo verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro, que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é o pior, é porque ele é o pior, copiei com as palavras do bom, porque como ele me sentou do azeite menor. Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo, eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua fita que engatilha, você é a que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pila. E também se escuta que eu atropelar com você, cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender. E aí, então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa, de seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu, ele paga de baloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira, aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água, aqui é o que escreve pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro, então bota o capacete, vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você, nunca joga em estúdio, sempre hoje eu derrindo, é por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, revelação do ano, não me despreza, hoje eu voltei pra pegar o meu título dele o dia que eu pisei na sua cabeça. Sobrou um dedo do meio, isso é zero, só que sem receio, que eu rimo por amor e não por fortuna. Aí tem mais de direita, sabe o que você faz com esse dedo do meio, usa certo numa urna. É só dois, é só dois, é só dois, é, tem o dedo do meio, eu vou usar certo numa urna, se sobrou quatro já sabe que esse rano é Lula. Demorou, 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 demorou. E sem papo assim, mato ele, isso é surreal, é zóio de Lula, te mato estilo Charlie Brown. Se é estilo Charlie Brown, é ponto indestrutível, porque se fala pra porra, vai no carro, eu sou meu nível. Fora que é Lula, isso aqui é o procedente, já Lula é um Bolsonaro, isso nunca tentou ver você. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso, parabéns pela sua agressividade e do urso. É Lula no sol, estilo chorão, eu sou moderno, tem o meu Lula no sol e você ser o lugar do inferno. Aí, para de ser insignificante, de ser arrogante, que se eu for pro inferno, eu gravo um feat com o Cante. Mas tá bem, vai, vai, vai. Gol, 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 gol. Aí, 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 sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito, né, papaz do Cante escolher eu, mesmo ele ainda sendo mais burbido. Nossa, olha a filé dele, avaliando, não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi feliz, do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma Giz. Aê, vou, 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 vou. Sa casa é tipo jogador de futebol, faz gol de jabolani Vou tomar seu celular, ô filho da Deolane Aê, 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 aê Uns nascem com dinheiro, ambos nascem com rima Vou tomar um celular que sua mãe importou da China Aê, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Aê, falou de Deolane, esquece, a mãe tá decorada O caso desse aqui é esquece a sua levada Mas calma aí o que cê falou A rua não tá turva Cê falou jabulano e vaco de homem não faz curva Vamos deixar pra depois Acho que faz curva, é só quem segurar o R2 Eu entendi que você é MC Isso eu tenho ouvido Mas na minha frente Você é um terreiro abatido Sabe por que que eu caí? Eu não sou um anjo caído E quando eu cheguei no chão Eu encontrei todos meus inimigos Você é teu indivíduo por isso que não saiu contente Ele é caído e o anjo tá na frente Desculpa amigo, o Lúcifer não tem satisfação Ele é o anjo caído que veio pedir perdão Eu vim pedir perdão Então eu saí do inferno Ou seja, todo rap que eu faço é eterno Repito, todo rap que eu faço é eterno Eu vi Jesus de peixe e diabo de terno Só que essa rima eu já ouvi Isso é a prova que você nem é MC Ele saiu do inferno Não consegui entender Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas não vou causar seu fim Inferno? Seja bem-vindo Terra do fuzil Você quer trazer o inferno? Porra, eu nasci no Brasil É assim dizendo Só que o Brasil é um país de cultura E não deixa o sofrimento Pois o Brasil, ele tem batalha de fi Seu inferno é o Brasil O meu céu é MC Só que pra mim Aqui você foi pivete Vai prender por menor da zona leste Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno Não é meia, meia, meia É dezessete E, 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 e Que você acabou levando a sério Mas, eu não sou David Beckham Eu vou te batendo que eu tô pinto a Sarah Bayer Foda-se os inglês, eu falo português Você aqui não faz falta, eu sou o Paulo Bayer Ele falou que vai fazer o hashtag Não encaixar no beat, você é o Paulo Bayer Você é o Barcelona, eu sou o Bairro de Munique Você não entendeu, meu mano E agora você tomando o cu Vai sair voando tomando o Red Bull Eu te meto 8x0 dentro do Camp Nou Dentro do Camp Nou? Não, só aqui você tomando o cu Vou rimando aqui na zona oeste Ou leste, ou norte, ou sul Na verdade ele é Bahia de Munique Não sou feito chique, mas agora não é Bang A minha lenda é de Ang Então eu te pergunto, a coluna tá à porta, boa, tring Na verdade ele falou que é o Ang O último mestre do ar, você fez a entrevistação Só que o seu corpo vai parar no caixão No alto do monte, sendo pisado pelo bisão O que você me fez de meu mano Agora você sabe que esse é o Angolico Eu sou um monge, aonde vai se esconde Eu controlei o ar e não me dei o seu espírito Eu sou o Ang Você não adianta, meu mano, que agora chega em praça Traga pra sua casa e vaza E sua lenda te corra direto pra sua casa Realmente, você lembra do que eu parei no segundo rádio Ou no primeiro dia pra ir pra treinar Só que agora você vai parar Você tá lidando com o último mestre do ar Na verdade, você não entende, meu mano Que agora é sua rima e você não se enrola Você falou de porra, eu não sou porra Eu sou tipo Djonga, na minha volta é tua pistola E o que você não tá entendendo, meu irmão Agora você sabe que você passou de chame Eu já assisti a lenda da cor Ela dominada a água e eu fazendo tsunami Você não é Djonga, sua rima é moca Você caiu na questão Djonga era um menino que queria ser dança Porque ele saiu da vida de ladrão Na verdade, já que é Djonga Você, rima não é uma satisfaria Você querer falar que é o menino que queria ser dança Djonga, tá cometendo uma heresia Deixa o like, se inscreva no canal Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Continua assistindo o vídeo, deixando o like E deixando nos comentários o que está achando o conteúdo O que está achando o tema E o que eu preciso melhorar, rapaziada O YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Ai, irmão, com certeza eu vou tirar o pó da estante Porque isso dá brininha do revigorante Eu me faxina na aldeia, não proceder Já limpei dois MC, o próximo vai ser você A rima é verdadeira Não tem como limpar um MC que é sujeira A diferença é que eu faço limpeza em plateia Você é lustra móvel, JP e lustra ideia Você é lustra móvel, JP e lustra ideia Você é lustra móvel, JP e lustra ideia Eu sou iluminista, eu sou iluminista Mas agora você não chega na final Passa óleo de peroba, uma puta cara de pau Uma puta cara de pau Mas pra mim você é ameba Eu olho de peroba e você molho de pereba Por isso você perde e já era Nessa temporada eu sou iluminista na galera Você é que nem a pereba Ver que eu faço falador Porque no final da fonte firme não sinto rancor Vai vendo que eu vou te batendo nessa fase Você que é o pereba O meu flow é Akinase O seu flow é Akinase Seu flow é tonasal Mas a sua dinéia pra mim é neandertal Você é Akinase, eu arrombado Vai perder essa batalha Pois botou o nariz onde não foi chamato Eu nunca vou botar o nariz onde não foi chamato Porque esses assuntos eu acho meio errado Na quebrada acontece um salto engraçado Menor morri de fome, nariz um prato que não foi confitado Eu nunca vou botar o nariz onde não foi chamato Ao qual retornaremos e o seu round passado Tenta que o dia tá arrombado Tenta que pegar o risco e ter risco e ter rolado Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito, sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou